E segue bombando aí o assunto das queimadas bolsonaristas em todo o Brasil. Cada vez mais indícios de que são eles quem fizeram realmente isso aí. Antes, eu peço aí a sua inscrição no canal. Verifica se o YouTube não tirou sua inscrição. Dá o seu like aí no vídeo. Peça o seu like porque o YouTube segue boicotando o alcance do Plantão Brasil. Foi dado um strike no Plantão Brasil. Pra quem não sabe, depois de três strikes, o canal sai do ar pra sempre. Um jornalista bolsominion e aí um funcionário bolsominion do YouTube aceitou. Ele fez uma reclamação por um trecho de menos de 30 segundos. Num vídeo de quase 20 minutos. Dizendo que ali feria os direitos dele. Sendo que, olha, o vídeo foi publicado em todos os outros canais. E aí ele faz contra o Plantão Brasil. Porque o Plantão Brasil é aí o canal que tá sendo atacado pelo bolsonarismo e pela imprensa. Então peço aí a sua curtida, seu comentário. E verifica se não tiraram sua inscrição. Todo mundo viu aí. Você deve ter recebido no WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais. Inúmeros vídeos. Eu também mostrei aqui vários. De bolsonaristas queimando aí mata, queimando aí o cerrado em todo o Brasil. Isso tudo foi feito ao mesmo tempo. Eu mostrei aqui no vídeo de ontem como isso foi uma ação coordenada. Ou seja, eles começaram queimando num lugar. E depois em outro, depois em outro, depois em outro. E aí, ao mesmo tempo, em diversos locais do Brasil, a fumaça começou a se dispersar e começou a se espalhar e espalhar e espalhar. E até que chegou no ponto em que o dia virou noite em várias cidades do país. Também, ontem, a ministra Marina Silva e o Lula deram uma coletiva de imprensa. Olha, você vê como é o modus operandi. Eu expliquei aqui no último vídeo. Primeiro, os bolsominions fazem lá o dia do fogo. Como fizeram em 2019, 2020, 2021, 2022. Fizeram em 2023 com menos intensidade. Mas em 2024 houve uma convocação. Então, eles fizeram o dia do fogo em todo o Brasil. Aí, segundo, a imprensa começa a falar que, olha, tem recorde de focos de incêndio. E aí, o que parece que é culpa do Lula. Você está tendo o recorde de foco de incêndio. Pô, então não era coisa só do governo Bolsonaro? A culpa é do Lula. Faz o L, dizem os bolsonaristas. Tá vendo? Faz o L. Aí, três, os bolsonaristas, já com o conteúdo que eles tinham pronto, já esperando a hora certa, eles começam a soltar nas redes sociais para culpar o Lula. Aí, quatro, a imprensa usa dois ou três colunistas ali que tem em cada veículo bolsominions para culpar o Lula. E aí, cinco, o Tarcísio aparece como o salvador da pátria. Olha, a polícia de São Paulo prendeu integrantes. Esse é o modus operandi da quadrilha. A polícia do Tarcísio, a polícia militar de São Paulo, olha só, vai vendo. Diz que prendeu um integrante que colocou fogo em São José do Rio Preto. Foi aí o maior dos incêndios, se bem que são todos muito grandes. E aí, estão protegendo a identidade do criminoso. Até agora, não divulgaram nem nome nem foto. Por que será que não divulgaram nome nem foto de alguém que causou tanto problema e que devastou 700 hectares de vegetação? Estranho, né? Bem estranho. Pois bem, aí a polícia do Tarcísio diz que, olha, temos confirmação de que ele é integrante do PCC, hein? Deve ser amigo do Paulo Marçal, né? Integrante do PCC. Olha, vai vendo. Essa mesma polícia do Tarcísio que pegou o celular lá do assessor do Alexandre de Moraes para fazer vazamento para tentar anular o processo contra o Bolsonaro. Lembra disso, viu? Já já teremos novidades aí de possíveis armações da polícia do Tarcísio, nesse caso aí dos incêndios. Mas enquanto isso, o que acontece? Logo que começaram os incêndios, teve um movimento aí do Nicolas, do Gustavo Geyer, do Malafaia e de vários outros, falando ali, ó, culpando o governo Lula. O Nicolas falou, ó, o Nicolas pega aqui, ó, exatamente o que eu falei. Pega notícia aqui, ó. A Amazônia registra pior temporada de queimadas em 17 anos. Aí ele vai lá e fala, ó, nada de musiquinha. E coloca uma musiquinha que fizeram durante o governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro estava queimando a Amazônia toda. Eu expliquei aqui no último vídeo que, olha, eles falam que é o maior número de queimadas, mas é aquela, se você tem um quintal na sua casa, chega alguém, toca fogo uma vez. Você vai lá e apaga. Toca fogo duas vezes, você vai lá e apaga. Toca fogo dez vezes, você vai lá e apaga dez vezes. São o quê? São dez focos de incêndio. Mas destruiu quanto? Ah, dez por cento do seu quintal. Mas se alguém vai no quintal do Bolsonaro, toca fogo uma vez, ele não apaga. Dali três dias chove. É um foco de incêndio e destruiu noventa por cento da vegetação que tinha ali. Mas pra imprensa, pô, ali tem dez e ali tem um. Então, pô, o Bolsonaro tá cuidando melhor do quintal dele porque teve só um foco de incêndio. É isso. Esse tipo de matéria que a imprensa faz propositalmente e aí os bolsonaristas fazem isso pra culpar o Lula. O Nicolas falou, ó, não dá mais pra falar que a Marina aparece só de quatro em quatro anos. A Marina apareceu aí na campanha do Boulos. A Marina tava lá com o Boulos e com o Lula num comício aí nesse sábado. Eu falei aqui no último vídeo, eu falei, ó, o Lula demorou pra agir. Demorou. O Lula fez uma coletiva de imprensa com a Marina ontem. A coletiva não foi mostrada por nenhum canal de TV. Porque, pô, vai mostrar a versão do Lula, dos fatos? Não vai, né? Não vai. Porque se não, como é que vai fazer com que o Tarcísio seja um herói se mostrar o Lula falando que vai colocar a Polícia Federal pra investigar isso? Aí não dá, né? O herói é o Tarcísio. Aí não tem como. Pra você ter ideia, só a Band News mostrou a coletiva do Lula. O discurso da Marina foi fraco. Fraquíssimo. É muito, muito, muito fraco. Como de costume. A Marina falou que, olha, não é comum ter isso aí, isso é muito atípico, tem indício de que isso não é natural. Meu Deus, Marina engata uma segunda marcha aí. Mas tá, o Lula logo depois foi lá e falou, olha, a gente tem aqui provas de que não teve raio nesses locais, então não tem como isso ter sido causado por fenômenos da natureza. Não tem outro tipo de fenômeno que causaria incêndio, então isso foi criminoso. Então a gente vai colocar a Polícia Federal. Ponto. O Lula foi direto ao ponto. O Lula fez um discurso bem, bem aí, incisivo quanto a isso. e a Polícia Federal abriu duas investigações. Logo depois que a Polícia abriu duas investigações, um vídeo veio à tona. Quem foi o primeiro a publicar, pelo menos no Twitter, foi o Rodrigo dos Reis, que apesar de ter o sobrenome dos Reis, não é da minha família e eu não conheço. Mas olha só aqui o vídeo. Ele coloca, preste atenção nesse vídeo. Vamos lá. Na semana passada, 15 de agosto, Silas Malafaia fez um post afirmando o Brasil vai pegar fogo. Seis dias depois, na quarta-feira, 21, Malafaia postou um vídeo em conjunto com outros golpistas, afirmando. Vai ser quente demais. Vai ser quente demais. Vem, 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 para que isso aconteça, nós precisamos da mobilização popular. A qualquer, a qualquer. No dia seguinte, o Brasil estava em chamas. Assustador. Olha isso. Olha o barulho. Por isso que chamam todos vocês. Não podemos nos curvar. A gente vê o próprio corpo de bombeiros que a gente vai mostrar para vocês. Ele para e joga alguma coisa no chão. E de repente, devagarzinho, o fogo vai começando, vai se espalhando para todo lado e aí se transforma em um dos grandes incêndios que foram registrados em São José do Rio Grande. A polícia está com essas imagens e vai descobrir quem é e quem são os outros causadores de incêndios aqui na nossa região. Tem que ser histórico. Jesus Cristo, olha isso. É a Nossa Senhora. É o Brasil de fora. É preciso fazer o impeachment de Alexandre de Moraes. Fora Moraes. Espero você. Vamos se tira no inferno. E aí? Será que foi coincidência? Aí você tira as suas próprias conclusões. Lembre-se, quando teve o dia 8 de janeiro, os bolsonaristas falaram Festa da Selma. Eles não chamavam de vamos ali convocar todo mundo para o golpe. Eles falavam vamos para a Festa da Selma. Festa da Selma. Oh, é a Festa da Selma. Aquela era a convocação que os bolsominos entendiam um apito de cachorro. Apito de cachorro é um apito que tem que só os cachorros escutam e os humanos não. Ou seja, é o tipo de sinal que um bolsonarista dá. Isso é muito usado pelos nazistas. Ele dá um sinal e que os outros sabem. Oh, esse cara é um dos nossos. Mas as pessoas que não são não sabem. Então ele dá o apito de cachorro. Oh, vai pegar fogo. Vai ser quente. A qualquer custo. E aí, um dia depois, em diferentes locais do Brasil, é o que eu falei aqui anteriormente, como é que pode centenas de pessoas em locais diferentes, pessoas que não se conhecem, acordaram com a mesma ideia. Caramba, eu acho que hoje eu vou tocar fogo no mato ali, na mata. Não tem mata aqui perto de casa? Vou lá com uma coisinha e vou tocar fogo. Isso é coincidência? Não é. Isso foi coordenado. O Lula também falou. Isso foi coordenado. Então a Polícia Federal abriu dois inquéritos. Dois. um aí para apurar os incêndios e as causas e o outro para apurar como isso foi coordenado. Segundo aí o diretor-geral da Polícia Federal, a PF já tem 37 inquéritos que foram abertos aí nos últimos meses sobre queimadas na Amazônia. Porque todo ano tem temporada de queimadas. Algumas são realmente por causa de raios e coisas assim, mas a grande maioria são criminosas. Aí alguns falam, mas Tiago, por que a extrema-direita quer queimar o Brasil e tudo mais. Primeiro, para culpar o Lula. Eu peço aí a sua inscrição no canal. Se você não curtiu e não comentou até agora, peço que você deixe seu comentário porque o YouTube está boicotando o Plantão Brasil, viu? Tchau, 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 tchau.